Oh, vinde fiéis, triunfantes e alegres Sim, vinde a Belém, já movidos de amor Nasceu o vosso Rei, o Messias prometido Oh, vinde adoremos, oh, vinde adoremos Oh, vinde adoremos ao nosso Senhor Olhai, admirados, a sua humildade Os anjos o louvam com grande fervor Pois veio conosco habitar encarnado Oh, vinde adoremos, oh, vinde adoremos Oh, vinde adoremos ao nosso Senhor Por nós das alturas celestes baixando Em forma de servo se fez por amor E em glórias a vida nos dá sempre terna Oh, vinde adoremos, oh, vinde adoremos Oh, vinde adoremos ao nosso Senhor 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 Nos céus adorai-o Vós anjos em coro E todos na terra lhe rendam louvor A Deus honra e glória contentes rendamos Oh, vinde adoremos ao nosso Senhor 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, I can't go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Seen, oh, 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 oh Oh, 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 oh